O que é que eu tô levando desse curso? Ele, pra mim, ele tá me ajudando muito na questão comportamental das pessoas. Hoje, eu sei mais trabalhar o engajamento das pessoas na sua área. O meu, que eu já passei a me observar e saber algumas coisas, aonde eu estou errando, como eu posso melhorar. E outras pessoas que trabalham comigo hoje, eu vou saber e colocar ela em cada área específica.